Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Creamy e Cheese estão brincando lá fora O que será que ela está fazendo lá fora, Amy? Eu aposto que a Creamy está pegando algumas flores Ela sabe que tem que ficar dentro de casa enquanto Cris está na escola Que graça tem isso aí de casa para colher flores, não é? Oi, Creamy, o que está fazendo aí? Estou colhendo algumas flores para minha mãe Ela vai ficar orgulhosa Acho que ela sente saudade da mãe É claro que ela sente Sabe o que eu queria? Que pudéssemos fazer alguma coisa para animá-la Ah, Sonic? Ah, Sonic! Sonic! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda não tenho flores suficientes. Oh, tenho que pegar mais. Eu bem que podia ajudar a decorar a festa. Tchau, tchau. Oi, Chris. Eu sou seu professor há algum tempo, mas só queria agradecer a você. Eu tenho mesmo muita sorte em ter alunos tão inteligentes na turma. Vocês são magníficos e eu quero que todos sejam os melhores. Então, eu vou visitar a sua família e você mais tarde. Mal posso esperar para pedir um autógrafo à sua mãe. Oi, já cheguei. Como foi a escola hoje, Sr. Christopher? Foi muito legal, Sr. Tanaka. Oh, lindinho, que bom que chegou. Não fica zangada não, tá? Mas o professor Stuart está vindo hoje fazer uma visita. Ele me disse que é fã de todos os filmes que você fez, mamãe. Acabei de lembrar. Que vestido eu vou usar? Vou ligar para a produtora para pedir conselhos. Eu não gosto de usar roupas assim. Não sei como tem gente que gosta. Isso aqui sufoca. Por que você está usando essa roupa, vovô? O Sr. Tanaka disse que eu não podia usar traje informal para a festa. Eu não sei por que isso. Vovô, quando você vir o Sonic e os outros, pode pedir a eles para ficarem escondidos até o professor Stuart e meu tio irem embora? Eu sei que a Amy e o Tails estavam no meu quarto, mas não vi Sonic Cream Cheese o dia todo. Ah! É a Creamy e o Cheese! Algum problema? Não, não, não. Não há problema algum. Está tudo bem. Sua. O que deu em vocês dois? Está tudo bem aqui, mamãe. É melhor você subir e ir se arrumando. Eu e vovô vamos cuidar do resto da decoração para a festa de hoje à noite. Mas ainda falta muito tempo. Eu sei, mas o tempo voa e você ainda precisa fazer sua maquiagem. Não é verdade, vovô? Ah, é. E não esqueça que temos que preparar todas aquelas comidas também. Vou ver se a ela precisa de ajuda na cozinha. O que vocês dois estão fazendo aqui, Cream? A senhora Tom Dike fez uma decoração tão bonitinha. Cream, vocês dois têm que ficar lá em cima para que ninguém veja vocês. Eu sei, mas lá não tem graça. Eu queria ajudar nos preparativos para a sua festa. O senhor Chris compreende. É muita gentileza sua nos ajudar nos preparativos, Cream. Senhor Tanaka, o senhor já sabia sobre eles? Mas é claro. Então o senhor também sabe. Será que pode ajudar o meu avô e eu a guardar esse segredo? Promete? Prometo. Ah, muito obrigado. Peraí, eles sumiram. Cream, Cheese. Pra onde será que eles foram? Ela? Ela? O que é? Não consigo achar o meu creme de massagem. Você viu o potinho de creme? Tem que estar aí em cima. Mas não está aqui. Eu já estou indo. Ah, olha quanta comida. Deve ser tudo tão gostoso. Chiu! Nós podemos ajudar, Cheese. Cream, vocês... Socorro! Ah! Cream, Cheese! Ah! Ela! Ela! Você está bem? A comida ficou toda estragada. Ah! Isso aqui é legal. Ah! Bem melhor assim. Já estou preparada. Quem deve ser? Alô? Como é? O papel principal? Vou pegar o próximo voo. Acontece que eu vou dar uma festa para o meu filho hoje à noite. Eu terei que partir amanhã de manhã. Ah! Eu não sabia. É, quer dizer que eu preciso estar na locação amanhã de manhã? Eu sei. Não pode perder milhões de dólares por causa de uma festinha. Eu vou partir imediatamente. Até logo. Por que? Por que sempre é assim? Eu não tenho tempo para passar com o meu filho. Eu posso ser uma grande atriz, mas sou uma péssima mãe. Por favor, Christopher, me perdoe. Eu não tenho tempo para passar com o meu filho. Cris! Oh, pobrezinho. Oh, seus. Madame, eu procurei o seu filho, mas infelizmente não achei o Cris em lugar algum. Ela, diga ao Cris que eu sinto muito e me desculpe com o professor Stewart e com o meu irmão. Eles vão entender. Se cuide bem, senhora. Me liguem se o Cris precisar de alguma coisa. Com certeza, senhora Thorndyke. Cream cheese! O que? Não estão aqui? Eles não estão com você? Devem estar em algum lugar na casa e o professor Stewart vai chegar a qualquer momento. O que eu vou fazer se ele vir os dois? Fique calmo. Nós vamos nos separar. Cada um vai procurar num lugar diferente. Temos que achá-los. Está certo! Eu sou o professor do Cris. Meu nome é Stuart. Seja bem-vindo, senhor. Estava sendo esperado. Entre, professor. Como você está, Cris? Sente-se. O senhor gostou? A senhora Thorndyke é uma grande atriz e tem muito bom gosto também. Que bonito. Mal posso esperar para conhecer a mãe do Cris e poder cumprimentá-la. Sinto muito, senhor Stewart, mas antes do senhor chegar, ela recebeu um convite para fazer o papel principal de um filme e teve que partir para começar a filmar. Ah, não pode ser. Ah, mas que pena. Eu estava tão esperançoso de conhecê-la pessoalmente. Vou ter que dar essas flores para a senhora, então. Ah, obrigada, senhor Stewart. Que rosas bonitinhas. Vou colocá-las no... Ah, oi. O que foi isso? Ah, oi. Desculpe, ela. Eu estava encostado na janela, escorreguei e acabei derrubando o vaso de flores. Eu acho bom o senhor tomar juízo e se comportar melhor, porque o professor do Cris está aqui. Ah, eu vou entrar e cumprimentá-lo. Senhor, por que não entra pela porta da frente como as pessoas normais? Eu já entrei, agora é tarde. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Animal que fala? Que piada. É uma piada mesmo. Adorei esse quadro. Obrigado por pegar meu bichinho de pelúcia, ela. Pode deixar comigo agora, tá? De pelúcia? Eu ouvi esse bichinho falando e ninguém pode me dizer que não. Finja que você é de brinquedo. Acho bom explicar o que está querendo com isso. Oi, gente. Veloz. E aí, cadê a festa? Tio Sam, esse é o meu professor. Senhor, senhor Stewart. É um grande prazer. Eu soube que o senhor é o líder da equipe Veloz. Eu não gosto de me gabar, mas eu sou o líder da equipe Veloz. Pra quem não gosta de se gabar, você é bem convencido. É mesmo? Meu tio Sam é o mais rápido. Nenhum outro consegue alcançá-lo. Por isso que ele é o líder. Foi você quem deu o nome de Veloz à equipe? Claro. Um pouco de promoção nunca fez mal a ninguém. Chega de conversa afiada e vamos começar logo a festa. Está muito devagar. Eu não gosto que me apresse. Ah, eu não sei fazer nada que não seja com velocidade. Eu sempre fui rápido. Eu nasci antes do médico entrar na sala de parto. Eu era o único garoto do bairro que tinha um carrinho de bebê com motor turbo. Eu admito, eu gosto de viver a toda velocidade. Mesmo quando eu vou ao supermercado, independente do número de itens que eu compre, eu uso o caixa rápido. Eu não saio para caminhar com o cachorro. Eu corro com ele. Só tem um sujeito mais rápido. Eu nunca vi ninguém correr daquele jeito, mas não se preocupem, eu vou pegá-lo algum dia. É mesmo? E como é que ele é? É estranho, mas ele se parece com um ouriço azul. Ele tem até um... Olha! Olha ele ali! Ali! Vocês viram? Era o ouriço do qual eu estava falando. Me desculpe. Eu estava admirando esse quadro. Eu não vi nada. E você? Talvez tenha sido ilusão de ótica, senhor. Mas eu estou dizendo, eu vi. Você também viu, não viu, Chris? Eu sei o que vi. Os meus olhos não mentem. Aquela coisa fugiu correndo. Escuta, eles também acharam que eu estava louca quando ouvi aquele animal falar. Animal que fala? Ele não falou comigo, mas eu garanto que é capaz de entender o que falamos. Nós dois vimos a mesma criatura. E isto prova que eu não estou louco. Animal que fala é aquele ali. Olha, tio, sinto muito por minha mãe não estar aqui para a festa, mas ela recebeu um telefonema e teve que sair para fazer um filme. Eu fiquei triste. O professor Stuart veio aqui para conhecê-la, mas ela saiu antes dele chegar. Isso é muito triste, não acha? Ah, isso é coisa da minha irmã mesmo. Por favor, Christopher, me perdoe. Está errado! A sua mãe partiu muito triste. Ela procurou você para se despedir. Você tem sorte. Você pelo menos pode falar com a sua mãe por telefone. Mas eu não posso! Bem, espero que tenham gostado. Eu tenho treinado minha habilidade de ventríloco há semanas e posso garantir que não sou tão ruim assim. Ah, é? Belíssimo quadro. Grim! Falta aqui, Grim! Eu acho que eu vou desmaiar. Você quer dançar? Bem, tio Sam. Espero que possa vir me visitar de novo. Sim, mas você me conhece, Cris. Tem que ser uma visita rápida. Eu acho que já vi o suficiente. Ah, sim, ela! Cris, eu tenho que ir andando. Tenho que corrigir umas provas. Por favor, diga a sua mãe que mandei lembranças e que espero conhecê-la em breve. Sinto muito, Professor Stewart. Tchau, pessoal. Vejo vocês no meu retrovisor. Oh, céus! Estão trabalhando demais! Estão vendo coisas! Senhor Cris, o senhor não acha melhor contar pra ela o nosso segredinho também? Ele tem razão. As coisas vão ficar bem mais fáceis se ela souber também. Claro, tudo bem. Ela, escuta. É o seguinte, vamos te contar um segredo. Agora eu posso contar com a sua ajuda aqui na cozinha. Ai, que alívio! Ai, estou tão feliz que você não tenha mais que se esconder, queridinha. É, poderemos fazer muitas coisas juntas aqui na cozinha. Eu só estou triste pelo que você disse sobre sua mãe. Por favor, não se preocupe. Sonic e meus amigos vão achar um jeito de voltarmos pra casa. Você poderá cuidar de nós até lá. Eu vou cuidar, Cris. Eu prometo. Obrigada, Ela. Tchau, tchau! Agora que a Ela já sabe, podemos andar à vontade pela casa. Claro! Ah! Ah, Cris! Ah! O que foi? Por que ficou triste? É que sem querer eu reclamei por minha mãe não estar na festa e a Cris ficou super furiosa. Eu nem pensei no quanto ela deve sentir falta da mãe dela. Eu espero que ela não seja chateada comigo. Não esquenta! Vai ficar tudo bem! Ah! 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 Eu fiz isso aqui especialmente pra você. Quer que eu coloque? Ah! Puxa, obrigado. Você pode levar pra escola e contar pra todos os seus amigos que fui eu que fiz. Agora eu vou dar a coroa de flores pra ela. Muito bem, amigão. A Cris só dá a coroa de flores para as pessoas de quem ela gosta muito. Como você. Sério? Você acha que ela gosta de mim? Pode crer! É! Tem que ser muito, 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 muito rápido Na velocidade do som discutindo de montão cada vez uma surpresa não pode calor Essa Sony Essa é o cara Sony Ele tá na área Se inscreva no canal.